Esperança é a última que morre, morre Tamo aí na correria Se não morrer foi porque fiquei mais forte Esporte que vão vir vivendo dia a dia Esperança é a última que morre, morre Tamo aí na correria Se não morrer foi porque fiquei mais forte Esporte que vão vir vivendo dia a dia Avisa eles lá que é nós que tá aqui Sendó é sendó, voltei e foi pra destruir Preto tipo A tá no sangue Qualidade como raridade grande Sem cair, senta aí Relaxa e pá que nós prepara O suco que faz cair a sua máscara da cara Jão, o que me diz o que me fez Felicidade tá em mim e não depende de vocês Nunca fui igual a de nenhum Medição, compulsão, coração de um jejum Sou mais um Aqui é nós malandrão Somos o que somos, ao final tanto faz não Influenciado pelo Racionais foi que vim muito afim Com os mano lá do São Martins sou VI No começo ao fim sou assim Aqui qualquer motivo é bom pra falar de mim Tanto fez, tô nem pá pra vocês Aqui sou mais nós divulgando a minha vez Porque palavras já viraram leis Que ditei e mandei Me acreditar e acreditei Deixei Esse jogo em cheque 945 é rap Podpac é nóis moleque Infeliz É questão de humildade Pros da trairagem Nós agem sem massagem E tu aí Tá de sofá dando moio Tem muito negro com sangue no zóio Doido Sem caô Tô suavão Sem maldade Vou que vou Não tô preso na sua grade Fala a verdade A sociedade é interesse Por um bolso cheio E não pelo que sente ou pense É só raciocinar o que há de primeiro lugar na sua vida É paz e amor, muda brisa O que o coração precisa, Jão Corro atrás do pão dia a dia Tem que trabalhar, batalhar, faço a minha Esperança é a última que morre Tamo aí na correria Se não morrer foi porque fiquei mais forte Esporte e vão me vivendo dia a dia Esperança é a última que morre Tamo aí na correria Se não morrer foi porque fiquei mais forte Esporte e vão me vivendo dia a dia Esperança é a última que morre Tamo aí na correria Se não morri foi porque fiquei mais forte E vão me vivendo dia a dia Esperança é a última que morre Tamo aí na correria Se não morri foi porque fiquei mais forte E vão me vivendo dia a dia